E aí jovens, é quem fala é o tio Senhores, nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG. Se você está aí quase fechando o seu deck, preparando para os próximos torneios competitivos ou simplesmente quer dar aquela melhorada no seu deck casual, porque a cartinha que você quer não está saindo nos boosters que você compra, não esquece, Bazar de Bagdá, o site tem toda a linha de carta avulsa que você vai precisar, inclusive já tem Shining Legends cadastrado no site, até código de Shining Legends para vocês também comprarem aí no online, de todas as outras coleções também. Então, site da Bazar de Bagdá, primeiro link aqui na descrição do canal e hoje nós vamos continuar jogando com Shining Legends, dessa vez Mewtwo GX e eu trouxe o nosso amigo aqui, Gabriel Modesto, para a gente fazer essa lista, muito bonita, muito poderosa, o Modesto disse que não queria nem soltar essa lista, que essa lista é fantástica, ela é para ganhar o regional de São Paulo, é isso mesmo, moda? Nossa, que desânimo, você já chega na gameplay, ah... Ah, mano, aquela é muito boa, eu criei um sentimento na lista, tirou um sentimento? Caramba, a gente finalizou com um milzinho, um milzinho que está só caindo, começou com 40 dólares e já está 25, e aí você foi só com um milzinho então, um milzinho não está batendo esse bolete todo não. Ah, tipo, eu, com meus testes, eu entendi que o mil, ele é tipo assim, ou é T1, T2 ou você nunca mais usa. Na minha cabeça foi assim que funciona, e nos testes foram assim. Então, para mim é assim por enquanto que ele vai funcionar mesmo, ele já vai bater para morrer mesmo e se não for no T1 ou no T2 você nem vai usar ele. Tá, então deixa eu falar a minha opinião rapidinho aqui do que eu estou batendo olhando nessa lista aqui, e você vai me explicar. Milzinho, não é atacante? Não. Tá por ele? Pode ser atacante. Oranguru, não é atacante? Mas pode ser. Tá. Cosmog e Cosmoen. Cara, Cosmoen é triste, né? Beleza. Aí, tipo, vem Lunala. Lunala não é tão atacante assim, é? Nossa senhora, ela é a maior máquina do deck, mano. Com 4 energias para 120? 120 não pode curar, o cara não mata na volta, você vem, transfere, Max P, volta, 120 de novo. Max Couchon. É 150, então é um dano bem controlado. Dá para dar em 2 hits. Gardevoir não chega nesse dano tão assim, não. Opa, mas eu tenho 4 energias, hein? Não chega? Tu ajuda nela, hein? Eu já levei metade, eu fui até metade do caminho aí, ó. Deixei para Gardevoir 130, fala aí, ó. Fica à vontade aí. É, 135 energias que ela vai ter que ter. Se ela tiver 5, demorou. Se ela não tiver, FI, sentou. Basicamente, é isso. E nós vamos aqui com o nosso poderoso amigo Mewtwo GX, que muita gente tá achando que, ah, vai jogar mais que a Gardevoir GX, ah, não vai jogar, ah, vai jogar sim porque é básica, mas não vai jogar porque só conta nele. Ah, mas... e vai por aí? Mas não, a gente tem um atacante sim, consistente aqui, 190 de vida, o tipo 5. Explosão total para 1 energia psíquica, causa 30 de dano vezes. A quantidade de energia ligada a este Pokémon. Depois ele dá 60 de dano e cura 30 dele mesmo. E depois ele tem um GX, que não é nada humilde também, simplesmente ele bate 200 e vai bater os 200. Não vai ser afetado por absolutamente nada. Então, se for, sei lá, se... Tipo, você não é autoloss pra Rupa, entendeu? Você vai batendo Rupa, vai batendo Alola na NT de habilidade, vai batendo o que for, entendeu? Ah, mas vai ter o Oraguru pra isso também. Mas, ô, na moral, eu fui jogar contra um Volcanion, aí o cara abriu de Tortinator, passou, aí eu startei de 1000, dei ultra-ball no Mewtwo, elixir, elixir, energia, 200, eu donkei ele. Como é que é? Eu donkei o Tortinator com o Mewtwo, com elixir, elixir, energia, 200. Ah, é, porque dá o GX, né? É verdade. É, mano, é muito bom, né? Eu tava aqui, caramba, 3 energia, mas 30, 30, 30, ele tinha energia, não tinha energia, eu tô que eu tava pensando como o Gardevoir, tava bugando aqui. Não. Tá, bateu com o GX, 200 na face. Temos aqui o 1000 luminescente, com 30 de vida, psico, basicamente ele tá aqui por conta desse ataque maravilhoso, o Minergy Psica, 10, sem efeito. E também ele tem esse outro ataque situacional, o Minergy Psica, ele dá orientação lendária. Você vai procurar por duas cartas de energia do seu barário e ligá-la nos seus pokémons como desejar. Basicamente é um Geomancy Deus, porque é um Geomancy que não é pra energia de fada, é pra qualquer energia, inclusive especial. Certo. Foi muito boa essa explicação, hein, cara? É um Geomancy Deus. É, porque pra vocês Geomancy já era Deus, isso aí então é Over Deus. É, mas tem 30 de vida, né? Não 130. Ah, mas é, não importa. Ah, não, não importa não. É, não custa 5 conto, né, os Zernias? O Zernia custa. Pois é, ué. Temos aqui 3 Tapuleles, vai entrar em campo, vai buscar um apoiador do nosso deck, colocar na nossa mão, ou a gente bate com o Impulse Energia, duas energias em colores, pra 20 danos vezes as energias ligadas nela, e no pokémon ativo do oponente. Essa sim tem o rolê meio que parecido com o Dagger de Roar. A Lunala tá aqui, tem a Transcendência Psica, habilidade que a gente pode ficar rodando as energias psíquicas à vontade. Então, pra quem já joga pokémon do C já há um tempo, sabe que isso é uma estratégia que dá várias possibilidades, inclusive a clássica da Max Potion, que é uma carta que você cura todos os danos ligados ao seu pokémon, só que o revés dela é que você tem que descartar todas as energias ligadas nele. Com uma habilidade como essa, da Transcendência Psica, a gente escapa desse revés, porque a gente move todas as energias, cura todos os danos, não descarta nenhuma energia, e depois devolve as energias novamente. Basicamente isso, a gente tem aqui também um ataque feixe espectral, pra 120 de dano, e o oponente não pode curar no próximo turno, e depois ele tem o Caída Lunar, que simplesmente nocautei um pokémon básico do oponente. É cauda. E não... Hã? É caída mesmo? Caída Lunar. Caída. Beleza. É tipo um... uma Shooting Star, né? Sei lá, uma Estrela Cadente aí. E bom, eu já fiz esse erro aqui no canal, tá? Não se esqueçam de ler esse GX até o final, tá? Porque não mata básico o GX. Aprendemos, aprendemos. Aprendemos, né, Modesto? Tipo, ah, nossa, que louco, vamos matar o Mewtwo do cara, GX? Vai, GX! E pá, nada. Ninguém morre em campo. A gente olha e fala, cara, por que ninguém morreu, né? Na época a gente queria matar um Tauro, GX. A gente simplesmente não convenceu nada com Tauro. Isso foi uma pena. Mas tá aí, pode ser que seja útil. Oranguru vai comprar cartas até ter 3 na mão, depois 3 energias em Colores Psico, pra dar 60 de dano, mais 20 pra cada energia ligada no pokémon ativo do oponente. Diz o Modesto que isso aqui bate também. Tudo bem. Nós vamos com 3 doces raros, pra fazer a Lunala de uma forma mais consistente. Nós vamos com 3 poção máximo, pra curar os nossos danos. 3 elixir máximo, vamos olhar 6 primeiras cartas do deck, pegar qualquer energia básica, e ligar em um pokémon básico do banco. Vamos aqui, pra recuperar as energias, a gente vai com um super bastão, vai voltar uma combinação de até 3 pokémons, e energias básicas da pilha de descarte pro deck. 4 Ultra Ball, bem clássico, descarta 2 cartas na mão, pega um pokémon do deck, coloca na mão. Vamos com 2 Ventiladorzinho, vai descartar uma combinação de até 2 ferramentas, estádio em campo. Nós temos aqui 3 estádios do Altar Lunar, que é nada mais, nada menos, do que o Altar da Lunala mesmo, entendeu? E aí todo pokémon com a energia psique noturna ligada, tem 2 de custo de recuo a menos. É por isso que a gente não vai com nenhuma float, nenhum switch? Tipo, a gente confia no Guzman? É, exato. Tipo, todos os pokémons do deck, menos o Cosmoen, tem o Free Retreat pro estádio. Cosmoen, que é tipo um dos pokémons mais pesados do mundo, tá? A gente pode ver aqui na carta em português, peso 999,9 kg. Ele não podia pesar mil quilos não, entendeu? Porque o japonês, nada é foda, entendeu? Os caras, não. Pesa 999,9 kg. Não pesa mil quilos não, é 999,9. Ele não pesa um T. É, tá japonês, né? Ou foi o Edgar, abraça o Edgar aí. Às vezes foi uma tradução que o Edgar permitiu pra ele ficar dando risada depois. Temos aqui a Bridget, vai pegar, vai baixar ali um... Vai baixar uma combinação de 3 pokémons básicos, vai pegar 3 pokémons básicos do seu deck, colocar no banco, a não ser que seja um X. A gente vai com a combinação de 4, 4, 4 das supporters principais do jogo, são 4 Guzmas. Por que você não veio com o Enifuart? Você não gosta dele? Não, porque eu esqueci. Tá bom. 4 Guzmas, a gente dá alvo no pokémon do banco do oponente traz pra ativo, e a gente tem que trocar o nosso pokémon ativo por 1, a gente também tem que fazer essa troca. O Enio, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram com a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam. Sika Mortis, carta a mão compra 7 novas cartas, e a gente vai com 2 cintos de luta furiosa, vai aumentar 40 de dano do nosso pokémon básico, ou seja, o Mewtwo é 230. 40 de vida, né? 40 de vida, e a gente aumenta 10 de dano. E a gente tem a faixa de escolha que faz exatamente nada a ver com a outra, só aumenta 30 de dano, não tem nada a ver com a vida, mas só faz isso contra a base, contra a X e contra a GX. E a nossa linha de energia são 11 básicas, o Modesto é o pró desse deck, ele ganharia o regional, então agora a gente vai começar a simular aqui o regional de São Paulo com esse deck. Bom, agora a gente pegou Zoroark, né? Você tá ligado, né? É Zoroark com o Garbodoro, ou é Zoroark com... Eu não lembro com o que ele tá jogando. Se é o Zespion... Cara, preto é Zoroark, né? Olha lá, o cara já tá com o deck box, o sleeve da Elite Trainer Box, da Shine Legends, então é nisso aí que ele tá se esforçando. Vamos começar com o poderoso Cosmog, que compra cartas assim como a Lapra, só que ele é muito pior. Compra só uma. Certo. E já vem de Rupa, hein? Rupa? Tá, Zoroark decide então, né? Provável. Tá. A boa vai ser tirar a Lunala e a Max P. Sério? Sim, o Zoroark vai dar um hit na Lunala, então não vai mudar muita coisa. Agora a questão é a seguinte... Vou dar a Bridget. Pera aí. Quantos Cosmog tem no deck? Só mais um. Tá. Então tem um no Prize, uma Lunala... A Rod tá no deck? Tá na mão. Tá na mão? Ah, então ele vai dar agora. Tá. Então é isso, Bridget. E a gente não tem mais nada pro próximo turno. Mas vai pegar o Ranguru, né, meu filho? Vamos pegar o Ranguru, né, meu filho? Então vamos de Ranguru. Isso aí, o Macaco, que é muito mais Paia que o Passimian. O Passimian é um Macaco muito mais legal que o Ranguru. Eu queria que o Passimian tivesse as cartas top, Erson. E aí, você quer? Cosmog, Mewtwo e o Ranguru. Isso. Fui, hein? Já volta a Lunala ou você quer esperar um pouco? Não, já pode voltar sim. Vou ver se eu acerto o Elixir primeiro, então. Tá bom. Acertei. Mewtwo zera? Mewtwo, isso. Você pode pôr energia na frente. Agora você liga a belt no Mewtwo, dá a Rod e o Ranguru. Olha só que lenda esse deck, hein? Ranguru pra 3 deveria ser High Five. Vamos dar High Five, High Five. Certo. Olha, veio ruim. Beleza. Não pode passar só. Não veio tão ruim, não. Eu queria bater, velho. Esse ataque é tão ruim. Você tá no T1, velho. Mas eu queria bater. Podia deixar. Olha, você pode usar no primeiro turno e comprar uma carta. Não? Ah, então usa a Deoxys. A Deoxys caiu. Desculpa, perdão, perdão, perdão. O quê? A Deoxys caiu. O Deoxys batia no primeiro turno? Não, o Deoxys só comprava carta. Batia. Mas batia no primeiro turno. Não, mano. Fazia isso. Que não? Quer apostar? Quer apostar? Quer quanto? Quanto? O que é isso que ele puxou? É a treta hoje aqui ao vivo, ó. Moleque, eu preciso ver o campo. Eu não quero ver o Mewtwo. Aí, compramos o Camargo. Nossa, a gente mitou muito. E aí? Pô, põe energia atrás. Cosmo é em atrás ou na frente? Não, faz na frente. Na frente. Na frente. Fiz na frente. Pode ficar calmo. Põe energia no Oranguru. Isso. Pode ficar, Mar. Partiu. Sete novas cartas. Sem Harry Candy, sem nada. É isso aí. Tá. Tira a Choice lá. Ó, o Sérgio mandou que o nosso baralho é bom. Certo. Dá o... Ataca de Cosmo aí. Manda o Cosmo aqui pra frente. Aí sim, jogamos. Batemos o puro do ataque da Babylade. Que ele vai... Faz nada o componente. Ele gira assim, ó. O ataque do Cosmo aí. Ele dá umas voltas assim, ó. Faz a dança do acasalamento. Não faz nada o componente. E vai pro banco. Mas é muito bom esse ataque. Um switch? Ataque substituição. É muito bom esse ataque. Muito bom. Ó lá, a partir de agora, gente, ele compra cartas infinitas com o Zoroark GX, tá? Ele descarta uma carta e compra duas. Tá bom. É forte, mano, isso aqui. Não dá pra ganhar fácil isso aqui, não. É, eu sei que é forte. Ainda mais que a nossa luna não tem fraqueza, então... E ele tem resistência. Não vai ser fácil. Mas não é possível. Meu Mewtwo não mata o Zoroark mais. Tô triste com isso. Só com a Choice. Perdi a faixa. Já joguei essa match. Ele só mata com a Choice. Nem com a faixa ele mata. Porque ele tem resistência. É verdade. É... A boa é meter um... Põe energia no Mewtwo. Mete um N aí, pô. Tem que guardar os recursos. Estádio não quer vir, né? Beleza. Pode baixar o Mew aí. Você falou que o Mewzinho não jogava nada? Mas ele tá no Free Retreat no momento. Hum... Podemos esquecer, né? Na verdade, sem estádio. Caiu o estádio, como veio. Você pediu, caiu. Caralho. Beleza. Agora ele vai bater um milhão de dano na gente com o Zoroark. Não, a gente tem que matar o Zoroark. Aquele, o... Esse aí mesmo. Tem que matar esse aí. Com o quê? Bom, a gente vai matar de Mewtwo. Como, mano? Tem que pôr mais energia. É, não importa. A gente faz a Lunar, ela move e bate. Ele não mata na volta? Não é melhor. Ele não mata na volta, o Mewtwo? Não, eu não mato. Só que ele tem resistência. A gente precisa comprar a Lunar na esquerda. Sobe o Mew. Tem estádio, então, eu não vou ver. De qualquer forma, a gente precisa da Lunar, né? Tá, então eu vou pôr energia no Mew pra garantir, caso dê tudo errado. Pode ser, pode ser. É que o primeiro dele já tá ímpar, então a gente vai ter que... Cara, não veio a Lunala. Não veio a Lunala. Então... Bate de Mew. Não veio a Lunala. Mete uma energia na Leila e a outra no Cosmog. É, o deck é independente... Eu não sei porque ele matou o Oranguru, velho. Mas o deck é bem independente do Oranguru. Entendi. Então você acha que o cara tá treinado? Ah, ele tá, velho. Querendo ou não... Nossa, ele baixou o martelão. Que não faz nada contra o nosso deck cheio de energias básicas. Sim, essa match tá com o modo. Gente, eu não queria falar não. Eu queria gravar um Mirror aqui. Eu queria gravar um Roguezão aqui, ó. Do Crabombinable. Mano, é o último artigo da Six Prize. O artigo pra você ver a lista do Crabombinable tem que pagar, mano. Loucura. Crabombinable é o super deck. Beleza. Super deck. Quanto que o Rupa bate? 80. Com a faixa é 110, 220, tá? Não tem Lunala no deck, só não tem, tá? Tem sim, mano. Você não colocou, não. Você quer bater de Mewtwo mesmo? Ou você quer bater de Lunala? Não, você pode subir de qualquer coisa agora, mano. Free Retreat tá aí. Tá, já que é qualquer coisa, eu acho que tem que bater de tapulele. Não, a gente tem que bater de Mewtwo. Óbvio. Tá, vamos bater. Essa Ultran você ia deixar na mão. Agora você recua. Você quer bater de 120? Não. Você quer bater de Mewtwo. Mewtwo. Mewtwozinho mesmo. Quatro energias. Isso. Quatro. Move uma pra ele aí. Move uma da Lunala pra ele. E deixa cada um do banco rumo, ó. E bate o primeiro ataque do Mewtwo. Sem baixar o outro Mewtwo. Sim, sem baixar o outro Mewtwo. Eu sei que o meu baralho é bom, obrigado. O Sérgio tá empolgado lá. Ele tá bravo com a gente. Beleza. Certo. Nossa, mas ele vai dar um pipoca agora na gente. Ele vai pôr uma energia no meu turno ali, ó. Vai bater o GX do Mewtwo no Mewtwo. Dozentão e é isso. Já que você não pôs o cinto nele. Tá. Então... Você tá muito desesperado pro meu gosto. Ó lá, falei. E daí, cara? Meu Deus, velho. Não, eu só acho que o cinto... Eu só acho que o cinto era no Mewtwo. Não precisava de ter perdido essas quatro energias. A gente só quer brigar? Vamos brigar. Não, o cinto não é no Mewtwo. A gente bate na resistência, velho. É uma match com resistência. A gente precisa dar choice, não do Mewtwo. Não do Belt. Entendeu? Tá, o que você quer fazer aqui? Ué, você vai te dar ultra nos dois Hellicand. Vai dar as Camorra e vai rezar pra comprar choice, mano. Pra bater com o quê? Com o Mewtwo? Com o GX do Mewtwo. Não, vou comprar choice, velho. Você tá me tirando? Eu não vou comprar choice. Você que tá me tirando, pô. Você tá louco? Cadê as minhas choices aqui? As duas estão aqui, mano. Você é louco? Nem tem carta no deck direito mais. Você que tá de caô, velho. Não, mano. Vou comprar minha choice, sim. Ah, vai... O inferno desse jogo. E agora, campeão? Quer matar o Rupa lá? Com o GX? Ah, não. Que play é essa? Matar o Rupa com o GX. Caída Lunaro, aí. Não, mas se ele ligar choice no Zoroark, ele ganha o jogo, mano. Vê o descarte dele. A Lunaro tem fraqueza Dark, mano. Vê o choice. Quantas choice tem aí no negócio dele? Duas. Duas? Ele deve usar três, com certeza. Não, mas uma play é essa, né? Não, não, não. Passa a energia do Mewtwo pro Lely. Pra Lely do banco? Não, pra Lely da frente. Bate de Lely. O que mais? Isso. Só bater agora. Finaliza e bate. Mas bate... Bate só isso? Bate 90? Só isso. É, mano. Não é muito pouco, não? Não. Você já fez as contas? Eu acho que precisa bater com três energias. Já, já fiz. Já fiz, já fiz. Pelo amor de Deus. Tá bom. Você vai bater depois 120 de Lunala com a resistência 100. Com a choice, né, filhão? Não, mano. Você tá contando demais com o choice, velho. É, mano. Mas você tem esse camor na mão, filho. E agora? Como é que mata esse bicho aqui? Só com o GX da Lunala. Não, não, não. A habilidade da roupa previne o efeito ou só o dano? Previne todos os efeitos de ataque, incluindo o dano causado a esse Pokémon pelos Pokémon GX ou Pokémon X do oponente. Então isso aí tá vivo até o final do jogo. Sim. Tá. Veio a choice do capeta. Vamos matar lá com o Gusminha? Gusminha cura todo mundo, joga na humildade, mata um Jornal. Eu acho que o melhor é matar o Zorua no momento. A gente precisa fechar 4 prizes. A gente precisa fechar 4 prizes. Tá bom. Boa o Mewtwo. E bate suave com o Mewtwo. Três, isso. Três energias. Pode ser duas e a choice. Não, não pode ser duas e a choice, não. Esquece o que eu tô falando. Não. Vou esquecer. Tem que ser três energias. Isso. E tira a energia desse Lele aí e põe no outro. Isso. Bate o primeiro ataque agora. Você quer dar Max Poch ou não? Não, não, não. Tá, vai deixar ele lá com dois prêmios mesmo. A gente com a chance de perder. Perder como? Como que a gente vai perder? Me explica. Mano, eu não sei, velho. Os caras é gênio. Sei lá, os caras é menino ninja, mano. Os caras é naruteiro. Sei lá, mano. Ué, se a gente perder, perdeu. O jogo é jogado, né? O jogo é jogado. Só que a gente joga mal. Mano, a gente tá brigando com eles. É, joga mal. Eu tô achando massa. Ué, é assim que os caras gostam, né? Não, mas é porque, ó lá, o cara fez dois rupas aqui e não morre nunca. A gente vai perder esses gusmos tudo aqui. Estamos ferrados. Aí, ó. Olha lá, o que não podia ter acontecido. Nossa, você tá chorando demais, velho. Que pariu, velho. É o que eu faço, mano. Eu choro. Meu amigo, velho. Antes quem tinha esse apelido de chorão era o Semedo, não era? Aí, agora é eu. Eu peguei o apelido do Semedo de chorão. Quantos gusmos tem nos cards? Semedo começou a ganhar. A gente tem gusmos no deck ainda. Tem um. Tem um? Então é isso. Tem. Tá bom. Pra ganhar, tem. Tá certo, amigo. Então é isso. Então vamos com calma. Tudo na calma. Foi muito bom o seu play. Reconheço. Reconheço. Aí, mano. Dá o Dane no Zoroark. Gusmos no Zoroark, mete a Choice no Mewtwo e dá o GX. Porque a resistência não é efeito. Então a gente tem que fazer as contas de qualquer forma. Sim. Energia. Putz, mano. A gente tá precisando de uma energia. Eu acho que não vai fechar dano, viu? Ah, não. A gente tem sim. Se o Mewtwo não morrer, a gente consegue levar ele. Sim. Agora não consegue mais. Mas a outra tá aqui no deck. Nessas três cartas. Sim. Eu sei. Só que a gente não vai poder dar o gusmos. Então tem que ficar... Tem que ficar... Não. Tem que comprar ela. Vai comprar. Tem 33% de chance de a gente ganhar no próximo turno. Ah, tem três cartas no deck? Tem três cartas no deck. Ah, então. Beleza. Deu ele. Agora ferrou. Ah, se a gente comprar o Cicamore... Ah, e o gusmos? E o Max Fosch. A gente precisa do Max Fosch. A gente precisa do Max Fosch. Nossa! Ah, por que, meu amigo? Conta pra mim o que eu não tô entendendo. A gente fica no Inhante no próximo turno. Nossa! Caralho! Houve esse deck, velho. Pô, ligateou esse aí na frente. Ai, ai, ai. Valeu, brother. Bela partida. Deixa eu mandar pra ele aqui, ó. Calma, não acabou ainda não, fi. Não, mas acabou pra ele, né? Quantas cartas a gente tem no deck? Sete. Ah, então a gente não pode dar os com a nós, velho. Meu Deus! Meu Deus do céu, velho. Por que, mano? Nossa! Tá, move aí. Dá o Max Fosch e vai passar, mano. Você confia que a gente vai topdecar os negócios? A gente precisa, filho. Eu confio que a gente vai topdecar os negócios. Mano, a gente só ganha esse topdecar os golos, mano. Você tá um homem de muita pouca fé, tô achando. Tô nada. Só faltou uma... Nossa, sete cartas, é sacanagem. Você tem que rebobinar a gameplay aí. Qual carta que a gente jogou à toa, que não precisava? Nenhuma. O problema... Não, nem foi o problema, o estádio problema. Foi que o cara matou o Uranguru, velho. Se esses caras não matassem o Uranguru aí, você ia ter perdido, mano. Mano, a gente vai topdecar o Gusma. Não! Não o quê, filho? Ele tirou a choice, né, brother? Tira a choice. Mano, a gente vai fazer o quê, filho? A gente vai aceitar, né, não? O que tem pra hoje. Acabou, perdemos. Que raiva desse GX da Lunala, mano. Tinha que matar. Vamos dar... Se bem que a gente nem pode usar GX mais, mano. A gente pode ficar aqui enrolando até amanhã. A gente não tem carta mais no deck. O cara tem Gusma? A gente não tem carta no deck. Acabou. Foda-se. Acabou. Vai pra próxima. Toma no cu. Não xingar. Não xingar. Sem xingar. Tamo de boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi desenvolvido e evoluído com os filhos. Desenvolvido e evoluído com os pais. Marcelo é D2. A gente ficou mó tempo sem comprar a Lunala, mano. Foi esse o rolê. Quantos turnos a gente ficou sem comprar a Lunala? Com os moeiros a gente fez um T2. Ah, conta todos, né? Então é duas energias pra 120, né? Não é só no banco, não, do Zoroark. É, conta todos. Se tivesse seis, é 120. Pô, 120 na double, hein? Acho boa, Cal. Agora a gente vai pegar o Kirby. Kirby brotherzão lá do rolê de São Paulo. Será que é ele ou é o Kirby? Nem é a pau, velho. Não é não, Sérgio? 9 e 8. 9 e 8 é tipo... Mas você acha que o número é sempre o ano que a pessoa nasceu? Eu nasci em 182, então? Não. Não, não faz sentido, né? Mas 9 e 8, meu filho, me ajuda, né? Me ajuda te ajudar, por favor. É, às vezes o cara gosta muito da Copa do Mundo de 98, saca? Pô, vê se o Mewtwo tá no deck. Mewtwo. E aí? Mewtwo. É isso mesmo? Sim. Energia na frente. Stadium. Choice no Mewtwo. Mewtwo. Recua. Da Oranguru. Não, era pra pôr o mil, cara. Ah, mano. Pra entregar o mil já. Você quer entregar o mil? Sim. Não, não quero entregar o mil, não. Deixa o prêmio ímpar. Não. O deck do cara não bate, meu Deus. Ah, mano, você vai comprar uma carta de 25 dólares pra entregar pro cara de prêmio de graça, mano? Puta que... Pô, velho. Põe um... Põe um Joltique. Eu te dou um Joltique, sei lá. Deve ter aqui. Deve ter aberto um Joltique. Ah, Joltique não puxa duas energias do deck. Ah, mas você quer entregar... Você quer deixar o prêmio do cara ímpar? Joltique deixa o prêmio do cara ímpar. Cara, ele tá jogando de bulu. Ele não deixa... Ele não mata o... O bagulho, velho. Que tem 30? Uma energia, 30. Morreu. Chifre. Ataque de chifre. Ah, tá. Tá de verde boy. Ele tá de... Mas ele não... Ah, agora ele tem Dumble no deck. Faz sentido. E aí? Ah, dá o Lelê e escamorna, moleque. Sem descartar o estádio? Por que que você descartar o estádio? Ou você quer dar N? Não. Pra guardar Max Potion. Não. Você não quer guardar Max Potion? Não, jamais. Jamais vou guardar Max Potion. Nem funcionou. Nem funcionou na play passada. Não salvou tanto assim, não. Ah, não. Não salvou. Ah, amei. Editor, por favor, vai. Volta aí o replay da Max Potion. Ai, ai, ai. Eu vou bater de milzinha agora, porque eu vou acertar o Elixir. Ó. Eu posso pôr a faixa no cinto, no milz? Só pra ele ficar com 70 de milha? É, sim. Ele não morre pra Dumble. Sim. Obrigado, tá? Por deixar eu jogar. Com essa play maravilhosa. Quer jogar? Pode jogar, é. Ó lá, Cosmog. E eu põe em quem? Na Lely e no Oranguru. Tem que pôr uma no Oranguru. Sempre. Por que que tem que pôr uma no Oranguru? Eu não entendi essa responsabilidade, não. Porque ele fica no Free Retreat com o estádio. Geralmente, se você... O cara é geralmente... O único Gusma que ele tem pra dar de estádio é no Oranguru. Você já tem uma energia. Já pensou se a gente topdeca um Harry Candy, velho? Não quero nem suportar. Já pensou se a gente pega um doce raro de topdeck? Que louco que ia ser. Ia ser louco mesmo. Quero ver ele matar esse milzinho. Não mata nunca o milzinho. Tá com um centinho aqui do ladinho, mano. Aqui, ó. Centinho do ladinho, mó da hora. Parece o tapete do ladinho, mas é um cinto. Nem parece um cinto. É o tapete do ladinho, mano. Não é? Como que é o nome do tapete do ladinho? Tapete mágico, né? Ponto final. Tapete. Tapete. Tapete do ladinho, é. Olha lá. Como eu queria essa bala aí, ó. O cara tá na maldade ali. Nossa, hi-fi. Pô, que turno foi esse aí do cara, mano? Ô, Kirby. Não, não é isso aí. Deixa eu assinar, né? Ô, Kirby. Kirby, vem cá, Kirby. Vou assinar a sua carta. Vou assinar o monitor aqui, ó, mano. Assinar o webcam. Caralho, tá engraçadão, né? É, lógico que não foi engraçado. Nossa, eu tô rindo. Olha como eu tô rindo. Tô passando mal. Você não... Você tá rindo? Eu tô vendo que você tá rindo aí. Tô. Nossa, que imbecil. Meu Deus do céu. Eu vou topdecar um Harry Candy, velho. E aí, acabou, velho. Só ganho a partir de agora. Mano, o GX da Lunala não podia estar escrito isso, que não mata um GX, velho. Igual ele matava o Shining X antes, ele tinha que poder matar e ganhar amanhã, tá vendo? É, mano. Nice. Ele não matou o Milzinho e já voltou de ré, mano. É, ó. É nice. Mais nice. É porque é o seguinte. Agora a gente vai pegar o Tamagotchi, também de Gardevoir. Tá bom. Vou pedir cara, porque eu tô sentindo que vai dar cara. Eu não. Ah! Ah, meu Deus do céu. Cara, esse jogo de tarde tava tão horrível. Ele tava tão travado. Tão tudo horroroso. Você quer ficar com a Lunala, o Lely na frente ou o Cosmog? Ah, você não perguntou isso pra mim, não. Perguntei. Porque eu achei que era uma boa play deixar a Lely na frente. Perguntei e eu achei que era uma boa play. Eu achei que era, mano. Eu achei que era. Mano, o que o cara vai fazer? Ele vai sacar do Laser Bank aí, mano? Colates? Qual que é? O que? O cara vai dar um Latius Nogueira, né, gente? Vai, sim. Aí, já ia perder uma Lely, velho. Já ia perder uma Lely, velho. Sem Startage Lely, sem Lely, velho. Caraca, velho. Nossa, que mão roubada. Jesus Cristo. Tá roubada aonde, brother? Como assim, velho? Como assim, velho? O cara tá dando fita mágica ali na minha frente, mano. Cê é louco. Nem Lely. Ah, e aí, e aí? Cê quer dar outra bola em quem aí? Lely, Lely. Não, não, não. Lely. Tá, Lely no quê? No Zika? No Bridget. Você quer dar Bridget nessa altura do campeonato? É. Cê nem viu as coisas que tão no deck, velho. Caralho, mano. Mano, deixa eu te contar uma coisa. Aqui, ó. Se o oranguru não tiver aí, se o oranguru não tiver aí, eu vou bater no C, velho. Não tá aqui, mano. Mas deixa eu te contar. Que pariu, velho. Não, para de xingar. Presta atenção. Presta atenção. Pessoal, a gente tinha que... Ah, nem eu tô chateado. A galera já vai começar a vir. Vai vir os haters e vai falar que a gente não tá concentrado. Mano, não tinha que dar Bridget de qualquer forma, não tinha? Pelo seu coração. Então agora cê dá Bridget. Tá, então deixa o meu espaço aí e só finaliza. Liga energia no meu time e passa. Cê não quer comprar uma carta com o Cosmog, não? Não. Tô suave. Nossa, mas cê tá no desespero, hein, com o ser oranguru. Caramba, se for no torneio, então, o cara deve... Guzman, qual a dica aí, hein, galera? Torneio, pegou o Gabriel Modesto, dá Guzman no oranguru dele e ele desespera. Não, o menino cai. Acaba o mundo. Mundo desaba. Vanessa Camarga, assim, ó. Tchá. Caramba, mano. Que que é isso? Desaba mesmo. Se você der Guzman no oranguru, cê tá na maldade. Cê tá na maldade, cara. Meu Deus do céu, hein. Não faz isso, não. Não, pela hora de ver. Cê tá no puro maracujá azedo da maldade, velho. Ó lá, mano. A gente tá mudando demais agora. Beleza, nem ligo. Em compensação, a gente dá o Elixir no próximo turno. Do turno, do turno. Energia 200. É, vai, vai. 200, acabou, ganhamos. É, os caras querem te subestimar, pô. Meu. Tô tirando os Guzman, que é muito inútil. Cê também usa 5 Guzman, velho. Peraí, peraí. Cê quer dar um... Cê não quer dar um Zika, não? Ou cê quer garantir isso? Não, que Zika, mano. Tá suado. Vai garantir, pô. Cê acha que não vai vir uma Energia e um Elixir, velho, nesse N? Aí, ó. Para. Sei, sei demais, velho. Sou pai de jogo. E pra acertar o Elixir? Acertar o Elixir, acerta até de olho fechado. Olha lá, ó. Ó. Sou profissional, mano. Acertou logo duas. Respeito. Melhor, então. Ganha o jogo, então. Ganhei, hein, já, mano. Deixa eu te contar. Eu sei. Deixa eu mandar pra ele aí. Bela jogada, ô, parça. Olha, voltou de ré. Ai, mano. É bom que o cara assusta, né? O cara... Nossa, eu perdi? Às vezes o cara viu as três Energia no Mewtwo e nem tinha calculado ainda, né? Não, mas acho que ele não esperava o Elixir, não, pô. Ah, o Elixir, não. Para. Até que de Lunala vinha o Elixir, mano. Para. Ah, mano. Lógico que tem, velho. Para com isso. Olha lá. Fumando Vila. Fumando La Vila. Ô, eu joguei com esse cara ontem, velho. Nossa, esse cara aí, mano. Fumando La Vida. Eu sei que eu joguei com ele, porque eu lembro disso. Desse aí, eu lembro. Fumando La Vida, cara. Eu lembro desse cara aí, pô. Ah, é? Você lembra dele? Imaginei que você fosse lembrar mesmo um oponente desse. Fumando La Vida. Lamentável, viu, gente? Lamentável. Ele tem látios, viu? É Greninja, tá? A gente vai ganhar, né? Frão de Frão. Frão de Frão. É Greninja. A gente vai ganhar ou não? É Greninja. Não sei. É Greninja com o Lele. Tá. Então, assim, ó. Oranguru e... Ó, isso. Palmas. Que garoto. Incrível. Faz o estádio já, pra começar a Station War, ou não? É, estádio, energia... No 1.000? Recua e põe o 1.000 na frente. Não, não. Na frente, na frente, na frente. Isso. Recua e põe o 1.000 na frente. Sim. Boa, boa play. Boa play. Boa play. Agora, a gente dá um Lele no próximo turno? O cara só mata o 1.000 no T3. Ó, ó aí. Aí ele dá o Oli. No turno 2, o cara tá com o Greninja Turbo em campo. Aí você fala assim... Meu Deus. É, vai, vai. Vai ser só no turno 3, sim, viu, brother? Vai nessa. Meu amigo. Aí, pra Zon. Ou tá na mão. E aí, Lele ou só o N? Eu voto no N, Sal. Porque se tiver na mão, ele vota pro deck. Opa. Gostei, hein, desse turno. Tá ruim a mão? Tá, mas podia tá muito pior. Sim. Pode bater de 1.000, mano. Ele amou, curtiu. Porque a mão dele tá vazicada. Ele tá querendo fazer um... Ah, ele quer fazer um jogo psicológico comigo não, parceiro. Comigo também não, Lô. Você tá louco? Eu tô batendo 200 no próximo turno, mano. Eu mato o seu... O seu sapo do Naruto dourado aí. O Gamabunta Gold. Tá louco? Isso. Olha como vem. Mano, ele vai bater Shadow Stitch, mano. Vai? Você não sabia, não? Ah, mas era pra ter ligado uma no Mewtwo, né, mano? A gente ligou uma no Mewtwo. Não. A Dora Guru no Mewtwo. Aí você não falou a play, né? Mas tava na cara, né, filho? Ah, agora é bater 60 e curar 30. Tranquilo. Você acha que ele vai matar o Mewzinho? Ele baixou o Lelê, né? Baixou o Lelê. Matar o quê? Você acha que ele vai matar o Mewzinho? Com certeza. Se ele der talho de luar, velho, aí... Ele não merece ganhar, não. Mano, vai ser igual àquela outra play, mano. E dessa vez a gente não tá com o deck de Goiânia. Não vai dar certo, viu? Ele vai fazer 18 Greninja Turbo e não ganha mais nunca. Vai deixar do Stitch. GG. Como assim, GG? GG jogão, né, velho? Vai, sorta aí. Sorta o Mewtwo. Top deck. Vem. Dá pra matar a Stary. Dá não. Não dá não. Só bate de Mewtwo mesmo. Tanto faz o primeiro ou o segundo. Segundo, né, mano? Você acha que é? É, eu acho que a Tina Promo vai rolar. A Tina Promo? Você quer que faz ela? Ah, não precisa esse deck. Esse deck aí vai ficar jogando até cair, né? Porque sempre tem um... Um cara que gosta desse deck. A gente morreu, né? Como, velho? Ele vai bater e vai voltar a energia pra mão, velho. Morreu. Não, nosso bicho tá vivo, velho. Agora eu gostei, hein? É, agora ele... Agora nós pode rolar o Max P. Vem de N e reza pro Max P, filhão. Vai vir, né? Vai. Feio. Uh! Grande play, hein? Foi bom esse turno. Positivo. Ah... A gente vai ir de GX mesmo esse turno? É obrigatório ou só bater pra tocar o terror? Não, bate pra matar sem o GX, mano. Porque ele não mata no próximo turno. Você acha que ele mata? Eu acho que ele não mata não, velho. E agora? Pergunta que não quer calar. Deveria ter batido de talho do luar, já que não ia matar ele? Tá certo essa plan dele? É, mas ele não contava com tudo isso também, né? Não, ele tinha que bater só de talho mesmo. Você vai ter que até ajeitar as energias agora. Três da... Quanto que ele tem de... Quanto que a gente bateu no L60, né? Ele tem 110, tem que pôr 4. Ah, então vai ter que pôr 4 ali. Pode ligar choise no Nala, que é inútil. Ou dá outra bola, né? Dá outra bola, mano. Posso dar porque a gente tá podendo usar esse turno, né? Não, o Tiros fica maior, filho. E o Energia, sim. Troca o foco dele, põe o Cosmog. Em campo. Isso. Agora mete o Poemoro Guru. Se a gente conseguir comprar a Belt, já garante bastante coisa. Tá. É isso. Primeiro ataque. Explosão total! Cara, eu tô... Eu vou ter que fazer um banner no canal, de tanto que a gente perde pra Greninja aqui, mano. Tem que parar de perder pra Greninja. Nós vamos jogar de gole só pode, então. Eu tenho todos os supporters na mão. Todos. Todos. Ele baixou o Finny, velho. Ele baixou o Finny, tá pro Finny e GX, mano. Cadê o nosso Necrozma? Necrozma? What? Não curti não, leque? Vai em seguida. A gente tem que matar a Estrela, velho. O segredo é a Estrela, velho. O segredo é a Veiblade? É, a Veiblade, velho. Será? Sim! Tô chateado que eu vendi minhas Estrelas Reverso pro menor por 5 reais. Eu vi nos grupos de Facebook aí e parece que tava trintão. Mano, eu vendi minhas Bridget... Parece que a regular tava 10. Eu vendi minhas Bridget forte americana por 15 conto. Tinha 3. Ó, o Cosmol caiu aí, ó. É, então. Tem que trocar o foco dele. Foi isso que a gente fez. Tá, mas ele vai bater de costura sombria. Legal. E nós vamos bater de GX ou ele vai... Olha, Evossoda. Evossoda burladora de Villapô. Sim. Chateado. Mano, ele bateu pra ferrar mesmo. Ele bateu pra tomar Max Potion de novo. Louco ele, né? Não, a play é o seguinte. Sikamore? Não. Deus me livre. Dá a Guzman na Estrela. Ah, e o que mais? Bate de Lunala. 120? Lunala não, bate de Mewtwo, que ele pode dar o GX do filho. Bate... É... Bate pro outro Mewtwo zerado. Na Estrela, isso. Bate noventão. Isso. Puxa três... E um... Você quer andar a Lele enquanto pode? Pra já puxar um Guzman? Puxar o Guzman? Guzman pra quê? Pra ter um Guzman na mão. Só tô te perguntando. Mano, eu acho que tinha que ter dado Sikamore. Se não deu, beleza. Não, não preciso dar nele, não. Próximo turno vai bater... Mantenha essa energia no Mewtwo ou põe no Ranguru? Eu vou com as Guzman na Lala, mano, eu acho. Isso, na Lala, exatamente. Ok. Então, no primeiro ataque. Beleza. Esse é o primeiro par. A gente podia ser chamado pra ser comentarista do internet, não é, mano? Em vez de jogar, você trabalha comigo de comentarista. O tanto que eu ia ser louco. Nem a pau, velho. Joga aí... Fala o que você quer jogar, mano. Joga não. Ué, fala que eu sou ruim. E aí que eu vou virar comentarista. Ah! Aí quem vira comentarista é porque é ruim, então, né? Abraça aí, ó. Queria mandar um e-mail agora pro meu amigo Kylo Sucevich. Jay Witts aí, ó. Seus noob. Tudo pato. Jay Reus, né? Ray Reus, Ray Reus. Sete vezes campeão mundial de Pokémon virou comentarista. Que é um bosta, né? O Pablo Mesa também que tá lá. O Pablo Mesa tá entrando na... Tá tentando entrar na streaming oficial. É porque não precisa, né? É porque... Não, não. Você é comentarista, né? Que merda. Para, mano. Ah, eu falo mesmo. Caralho, tem 10 anos esse lanche. Mano, me solta! Deixa eu com meus amigos. Olha lá, olha eu acertando elixir. Cara, eu nem sei o que que ele fez. Ele bateu duas vezes no Mewtwo. Foi isso que ele fez. Eu vou tirar esse estágio dele porque eu tô cansado. Ele não deu o Shadow Stitch de novo? Não, eu vou dar o GX nele só ou não? Como é que é essa história? Não, você vai ter que puxar dois praias. Você vai ter que matar o Finn aí. E o Max Elixir aí, ô campeão, fodão. Ué, só contar as energias e ver a possibilidade, ô fodão. Sabe contar não? Dá o Grosman no Fini e puxa as energias pro outro Mewtwo. Dá o Oranguru aí pra ver qual a boa. A boa do Oranguru é que vai vir uma Max Potion. Só pra depois que eu já tiver trocado todas as energias... Você trocar de novo. Olha lá, quer ver? Max Potion, ó. Quase, né? Não veio uma Max Potion. Se tivesse vindo um cintinho também, era da hora o cintinho, viu? Não ia mentir, não. Sinto muito. Vamos ver isso. Sinto muito. Mas a gente matou a estrela, velho. Volta o psíquico. Matar a estrela é o segredo, velho. Entendi. Quantas energias ele tem lá no descante? A básica. Duas. Nossa, aí é robô? Tá roubando. E ele tem duas especial em campo e uma na pílpia de descarte. Ou seja, ele fez todas as especiais já. E agora vai comprar energia pra caramba. Ele deve ter mais umas quatro só, mano. Ou três. Deve ser quatro, cinco ou quatro, seis no máximo. Dois, quatro. Quantas cartas ele tem no deck? Quinzão. Tá, ele deve ter uma na mão só. Uma na mão. Agora é o seguinte. O meu tio do bunker não mata. Nossa, ele vai dar um shadow agora. Ô, se não mata, hein? Veio com duas? Será? Veio. Veio com duas. E agora ele bate o talho do luar e acabou. Ele bate o talho do luar no Mewtwo GX e a gente subir ele e a gente perde. Você quer subir ele? Não, a gente não pode subir ele, né, velho? Subiu o oranguru. Tinha que subir o oranguru. Ah, é, velho. Se não, a gente perde. E aí, velho. Quatro energias básicas no... É quatro, né? No descarte dele? Isso. Quatro. Você acha que ele tem energia na mão? Obviamente. Então, vamos forjar. Ah, então. Põe energia no... Porque... Aí ele vai poder dar uma habilidade só. É assim, ó. Energia na no ala. Aí você dá... Ultra Ball. Tira um Skamore e uma Hurricane. Pega o Cosmog. Pode baixar o Cosmog que não vai me fazer diferença. Agora você dá a Gusma no Frogadir. Sobe a Lunala. Faço. Se ele tiver energia, ele só vai ter uma. Aí a outra ele não tem pra dar coisa. Então, no máximo, ele bate só na frente. Beleza. Essa aí eu não esperava. Como assim? Não esperava. Ah, eu pensei que não tinha outro Greninja. Ele já tinha... Já foram todos os Gusmas? Cara, a play que eu vi pra gente ganhar era bater com o Mewtwo na Lele ali. Mas a gente tinha que ter uma situação exata, entendeu? Que pudesse mover as energias. Ah, mano. Ele fez três Greninja Break, né? Ele tem quatro Greninja em campo. Você sabe o que é isso? Se eu não faço a mim, é caos, né, mano? Fim do mundo. Apocalipse. Tá, tudo bem. Mas ele não tem energia na mão pra dar Shuriken. Ele só tem pra bater. Porque a gente tirou a estrela, velho. Quando o cara usa estrela, ele usa pouca energia. Isso é tipo foto, velho. Ele vai, tipo, no máximo, bater. Cara, os caras... Tá de sacanagem, velho. Não é possível, velho. Tá, puxamos ali um prize. Tá, você deu dois prêmios pra ele de graça na partida, como se fosse Electrode, e a gente nem ganhou o benefício. Ganhamos sim, mano. A gente não apanhou na frente, velho. Vou voltar as energias, tudo. Volta o Mewtwo também. Max P, né, mano? Pelo amor de Deus. Como assim, Max P, mano? Você não queria Max P, não? Não, a gente não pode mover as energias. Pô, mas a gente ia dar Max P no Mewtwo do mesmo jeito, velho. Entendi. Tá, mas você não quer pôr o Cintinho aqui, não? Pera, pera. O Cinto aí não faz diferença, mano. O Oranguru também... Porque ele pinga dois atrás e mata, então... Quantas Max P a gente tem no deck ainda? Duas. Boa, mano. A gente não compra, velho. Tá, tô batendo, porque é o que tem que fazer. Tá bom. Sim. Bom, se a gente não perder nesse turno, o outro dá pra jogar. É, mas não veio o Gusma, né, mano? Tinha que ter vindo o Gusmin ali, ó. Pra quê? Pra ser loucão. Pra ser curto ser loucão. Será que ele vai pegar Max P? Poxa, eu ia passar mal. Ele tentando curar o Greninja. Ele vai pegar uma recuperação de energia, não? Ladeira branca, Edson. Vai pegar o quarto Greninja Break, vai colocar os quatro em campo e ele tira a print. Olha lá. Uma estrela. Eu tô falando. Sem estrela ele não ganha, velho. Cara, eu não ganho sem estrela, nem a pau, velho. E o N pra um vai rolar? Vai. Com certeza. Olha o Max Potion, olha o Max Potion. Como veio. Ele recuou, ele recuou. E perdeu a energia lá. É, então. Tá acabando as energias. E o Nzinho pra um, é agora ou faz um Mew novo, né? Faz um Mewtwo novo, sim. Mewtwo, Belt. Ver o deck com o Brooker, só pra nós não ver as possibilidades. Custa nada, né? De graça. Tem o Manu Prize, né? Tá, beleza. Nzinho, então. Recuou e bate Mewtwo. Cora aí. Não, acho que era play não, mano. Riscado essa play. Se ele quebra o estádio. Hã? E se ele quebra o estádio? O 120 da Lunala no mata no próximo turno. Eu não entendi essa play não. Ué, que diferença que faz, mano. Ele pegou uma estrela básica lá, viu? Ele tá dando a habilidade. Mano, tem que muito pegar Max Bolt. Faz. Ele não tem mais energia na mão, não, mano. Não tem, velho. Se agora você... Se você quer recuar e bater em Zila lá, velho? Porque agora eu acho que tem que ter feito isso no turno passado, é. Ah, mas não faz diferença, velho. Aí agora a gente levava ele. Ele ia ter nenhum Greninja com energia em campo, Modesto. Como assim, velho? Ele ia ter que ter energia pra atacar e energia pra dar habilidade, mano. Mas ele ia ter que dar habilidade. Ah, ele fez a Star. Mas ele... Ele... Acabou, acabou, acabou. Pois é, velho. Não, mas ele é cagão, velho. Pelo amor de Deus. A gente não comprou as coisas. Parece uma Max Bolt. Não, ia perder do mesmo jeito. Se tivesse dado de Nala... Não, não. Se tivesse feito a minha play que eu falei, tinha perdido também. Sim. Não mudaria nada. 180, 240. Mesmo assim o meu tio não ficava vivo. O cara cagou demais. Os caras dão muita top draw nessa porra de online. Topo o taço. Tá pro taço? É o novo tapu que vai sair. Pois é, mano. Tinha que ter menos. Agora eles aumentaram a ilha. Parece que tem uma ilha a mais no Tração Ultramon. Ouvi dizer. Tinha que ter o tapo o taço mesmo. Gostava nada eles fazerem sua menagem pra nós. Tapo o taço, porra. Eles já fizeram Ekans e Cobra lá, né? Tipo o Arbok lá, Cobra. E Ekans que é Snake? Snake, Snake. Então, mas é uma homenagem pra nós também, né? Snake lá do Rio, uai. Não é não? Não é uma homenagem pra nós, né? É, uai. Snake é o Douglas. É o Douglas. Então é, uai. É isso, então. Então é isso. Gente, é isso aí. A culpa foi do Modesto, tá? Tudo que aconteceu de errado nessa gameplay foi do Modesto. Ele teve 15 semanas pra analisar e montar esse deck. 15 semanas. E ele monta um deck e perde pra Greninja. Ele não consegue montar um deck e ganha de Greninja nunca. Você pode assistir e fazer uma retrospectiva aí do canal. Todos os decks do Modesto é auto-loss pra Greninja. É incrível. É sempre. É automático. Ele sabe a play toda já. Ele já sabe como é que vai perder. Ele tem o caminho das pedras, mas ele perde. No final, ele perde. É automático. Caiu com a Greninja, a gente vai perder. Pode ter certeza. É isso. Modesto, muito obrigado, velho. É isso, então. Tamo junto. Gente, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Espero que vocês tenham achado que a gameplay foi produtiva e tudo mais. Que vocês não só briguem porque a gente ficou brigando aqui. Mas é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Brawlfish dos Brothers. Modesto, faz um Brawlfish aí. Tamo junto. Valeu demais da conta. Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau, tchau.